Música Estamos de volta com a nossa convidada de hoje, a escritora Lúcia Helena Monteiro Machado, a Duda, para os amigos. Bom, Lúcia Helena, agora para variar um pouco, por que viajar? Por que você gosta tanto de viajar? Olha, eu acho que é uma curiosidade de conhecer outras coisas, outros povos, outras culturas. E eu conto, em um dos livros, eu conto uma história interessante, que é uma entrevista que eu vi na televisão uma vez, que a Jane Moreau fez com a Lílian Guiche, que é uma artista do tempo do cinema mútuo, que pouca gente conhece, morreu bem velha, chegou a fazer cinema falado muito bem. E ela perguntou a Lílian Guiche, em um determinado momento, se ela tivesse um filho, ela não teve filhos, que dom ela daria a esse filho? Ela falou assim, o dom da curiosidade, porque a pessoa curiosa nunca se aborrece. E é verdade. É verdade. Então, eu tenho uma curiosidade de conhecer coisas. e uma coisa interessante a respeito de viagem, que eu acho que o brasileiro viaja mal. Ele pega um pacote de viagem e mal sabe onde vai. Ele sabe que tem um roteiro lá, tem um guia lá que vai fazer as coisas para ele, mas ele não prepara, não se prepara para visitar esses lugares. Um planejamento mesmo. E as pessoas têm um pouco de medo de viajar sem uma estrutura de uma companhia de turismo. Então, eu costumo falar que tem dois lugares, realmente, que você não pode ir sozinha sem um guia. Vamos ver quais. É o deserto de Saara e a floresta amazônica. Porque, realmente, se você for nesses dois lugares, você fica perdido. Agora, nos países civilizados, você estando em uma boa companhia, você tendo um livro de viagem na mão, um guia que te fale aonde você deve ir, aonde você não deve ir, onde você se interessa. O livro que... Porque a primeira vez que eu viajei, eu tive uma ajuda muito grande da minha amiga Rosinha Haas. Ela me emprestou um guia Michelin. E eu nunca mais larguei um guia Michelin na vida. Porque o guia Michelin tem uma característica, ele põe três estrelas, duas estrelas e uma estrela. Então, você vai primeiro nos lugares que têm três estrelas. Se sobrar tempo, você vai nas duas estrelas. Se sobrar, você vai nos que têm uma estrela. Então, as coisas mais interessantes estão ali à sua disposição. Então, basta você saber que aquele lugar tem esse interesse. Ou, às vezes, o lugar de uma estrela tem interesse para pouca gente, mas, para você, tem interesse de três estrelas. E a mala? Como é que tem que ser essa malinha? A mala tem que ser muito prática, sabe? Eu ouvi falar que as suas são mínimas. Porque, primeiro, você tem que pôr roupa leve. De preferência, roupa que não precisa passar se você precisar lavar. Você lava, às vezes, a sua camisa no hotel e pendura. No hotel, penduro. No dia seguinte, ela está boa para ser usada outra vez. E sem muita bijuteria, sabe? Muita coisa que vai encher espaço. Você não vai ter tempo de ficar trocando colarzinho. Não ir roupa. Ah, se acontecer um evento chique. Que é uma coisa que parece que o europeu não liga muito. E outra coisa que eu faço é levar sempre um tipo, por exemplo, do preto ao cinza ao branco. Você troca aquilo, mas você está sempre chique com um tipo de roupa que é um... Ou então, do marrom ao bege, claro ao branco. Você não botar roupa colorida demais. Fica difícil depois de combinar. Fica difícil você combinar e tudo. Então, tem umas dicas, assim, e rouba leve. Você pega uma calça aqui e fala, qual é que é a mais leve? Então, vou levar essa que é a mais leve. Agora, você fala também como que é importante o planejamento, no sentido, assim, não só disso que a gente está falando, nessas coisas práticas, mas de conhecer um pouco a história do lugar que você vai. A história do lugar. Isso é importantíssimo. Você ir a Roma sem ter o mínimo de noção da importância que foi o Império Romano. Ou então, você chegar na Capela Sistina e não saber quem foi... Quem foi Miguel Ângelo. Aí, você usufrui melhor quando você conhece. Usufrui muito melhor, muito melhor. E, se você tem um guia, você vai perceber o seguinte, que a Capela Sistina não tem só os afrescos de Miguel Ângelo. Nos muros em voltas, tem obra de Filipino Lipe, de Irlandaio, de pintores do Renascimento importantes, que as pessoas, às vezes, nem olham, porque estão olhando somente a Capela Sistina. Então, é importante saber certas coisas, saber o que tem além daquilo que você está vendo. Eu achei interessante, tem um livro, deixa eu ver, Florença, se não me engano, que o Conselho do Hilke... Ah, é? O Conselho do Hilke, que você coloca, meu Deus, se eu não achar... Acho que é assim no princípio aqui. Bem no princípio, na primeira... É essa aqui. Vem, por favor. Quer ver? Vou ler aqui. Gostei tanto disso. Um guia da Itália que tivesse como finalidade ensinar a arte de aproveitar plenamente suas obras não deveria conter senão uma palavra e um conselho. Olhe! Quem tiver uma certa cultura poderá se virar perfeitamente apenas com essa imposição. É isso, resume tudo, não é isso? Resume tudo. Quando fala olhe, naturalmente, é olhar com alma, com interesse, com paixão, com se preparar para esse olhar, não é? Eu tive preocupação nesse livro de colocar, inclusive, um dicionário dos artistas do Renascimento. Esse aqui, deixa eu mostrar. Esse é Conheça Florença, o berço do Renascimento. Porque quando eu fui a Florença a primeira vez, eu... é muita coisa, foi muita artista. É o maior, como você fala, o volume de obra de arte, de beleza. É uma coisa impressionante. Num quarteirão, não é? Eu olhava um quadro e... Mas que quadro maravilhoso! Li o nome do pintor, Guirlandaio. Eu, naquela época, não sabia quem era Guirlandaio. E não tinha como saber. Então, nesse livro, eu coloquei, sabe? Uma historinha desse tamanho de cada pintor daquela época. Um estilo, não é? Porque a pessoa pode... Quem é esse fulano? Filipino Lippe, que é uma história interessante, que ele é filho do Filipe Lippe, que era um grande pintor, que foi pintar uma freira e acabou fugindo com ela. Ele era frade, pintor, foi pintar uma freira Nossa Senhora, que ele pediu para ela posar para ser Nossa Senhora. E se apaixonou. E aí nasceu o Filipino Lippe, que é um outro pintor excelente. Então, isso tudo é bom você saber. Eu acho interessante, nesse livro, uma coisa que você fala, assim, tem esse conselho, olhe, mas é tanta beleza, tanta beleza, que você fala que tem até uma espécie de doença. A síndrome de estrandal. Estrandal, que acomete os turistas, que é tanta beleza, e vai olhando e vai se emocionando, daí tem um piripaco. É, ele adoeceu em Florença sem nenhuma razão, sem nada. Síndrome de estrandal é ótimo, não é? Agora, Paris, para brasileiros, é uma obra fundamental sua, não é assim? É, foi o primeiro livro que eu escrevi. Esse, a primeira edição foi... Foi em 1997, eu acho. E essa aqui é de 2005. Isso, né? O que você destacaria em Paris, além das coisas tradicionais? Pode até falar uma tradicional, mas alguma outra coisa que não seja tão mainstream, né, como se fala? Ah, tem muita coisa. Eu chamo, tem certos lugares que eu chamo, assim, que são bons para os turistafóbicos. É um termo que eu inventei. Turista? Turistafóbico. Ah, sim. Tem pessoa que tem fobia de ver turista, não pode ver turista. Olha, todo lugar tem turista. Não, e a pessoa tem que se assumir enquanto turista. Então, há certos museus em Florença, por exemplo, que os turistas brasileiros pelo menos não vão e que são maravilhosos, como o Museu Marmotin, que tem a maioria das obras do Monet. Tem, inclusive, o Impression Soleil Levant, que deu o nome ao impressionismo. Mas e de Paris mesmo? Destaque alguma coisa de Paris. É o Marmotin em Paris. Tem um outro museu que se chama Jaquemar André, que também brasileiros não vão, que é um museu maravilhoso de um casal que tinha obras de arte fantásticas e deixou a casa maravilhosa para o museu. Então, são... E tem os bistrôs, que são tão simpáticos. Tem os bistrôs muito simpáticos. Mas essas coisas que os turistas se preocupam muito com o Louvre e com o Orsé, que são imperdíveis, é claro. Agora, o Louvre, por exemplo, é para ser visitado aos poucos. Ninguém aguenta visitar o Louvre num dia. Tem que fazer um roteiro lá dentro também. É coisa demais. Você tem que ir lá e escolher. Eu quero ver arte italiana, quero ver isso e isso. Vê o que você quer ver. Eu quero ver uma múmia. Quero ver múmia egípcia. Deixa eu tirar o dia para ver múmia egípcia. E na outra viagem, então, você vai ver as outras coisas. Porque não dá para você ver um Louvre num dia. Não dá. Eu acho que... Eu tenho a impressão que uma das coisas é combater a ansiedade, né? De querer ver muito, rapidamente, né? E essa síndrome do Stendhal, eu acho que o Louvre dá. Eu me lembro a primeira vez que eu fui a Paris. Eu queria correr o Louvre inteiro. Teve uma hora que eu fiz assim. E falei, eu quero ver mais nada. É, porque é um excesso de beleza. É um excesso. Aí eu falei com a minha amiga que estava comigo, vamos sentar ali naquele bar, tomar um vinho. Eu não quero ver mais nada hoje. Voltamos amanhã para ver outra coisa, mas hoje eu não vejo mais nada. E esse outro livro seu, Barcelona, quer dizer, daí já é a Espanha, né? Barcelona, antiga cidade moderna. O que você destacaria desse? Barcelona é uma cidade maravilhosa. É uma cidade maravilhosa. E agora está com esse problema. A Catalunha está... Sim. Eles não tinham muito esse movimento separatista. Eles tinham muita preocupação de preservar a língua catalã. Sabe? Mas agora deu esse movimento que eu não sei em que vai restar. Eu acho uma bobagem. Eu acho que... Eu conheço a região toda da Catalunha. Eu viajei pela Catalunha toda. Toda é uma maravilha. Só que eu acho que eles não têm condição de subsistir sozinhos. É. E tem a Espanha. Isso é um problema. E a questão do terrorismo também? Você acha que muita gente tem medo de viajar agora? Eu sou muito fatalista. Eu acho que o que tem que acontecer, acontece. Se a gente está aqui, se o avião passar por cima, pode cair aqui. Está certo. Vamos viajar. Espero que você me ensine, porque eu sou dessas medrosas para viajar. Espero que um dia... E a Nayara também, que é minha produtora também, a gente sempre que traz os convidados, a gente termina embarcando na viagem dele. Então, quem sabe, a gente aprender a viajar com você. Esses dois aqui vão ser uma trilogia. Isso. É a França que eu amo e a Espanha que eu amo. E eu terminei agora a Itália que eu amo. Ótimo. Que vou lançar o ano que vem. Terminei. Vamos aguardar. Daí você volta, né? É. Aí eu vou. Olha, eu queria agradecer muito a sua presença, né? Eu que agradeço. Eu que agradeço mesmo. E agradecer também vocês que acompanharam a nossa conversa até agora, renovando sempre o convite, agora em novo horário, sábado, às 9 horas da noite. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.